Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante e esse é o canal Zero Tabu Bom gente, o que eu reparei? Já fiz vários vídeos aqui falando sobre swing Falando como foi minhas experiências boas e ruins, né? Durante esses 10 anos fazendo swing E eu reparei que eu nunca falei como é uma casa de swing, né? Pra quem nunca foi, pra quem tem curiosidade, pra quem ainda tá com medo de ir Não sabe o que fazer, o que vestir, como se comportar lá dentro Então hoje aqui eu vou fazer um resumão Que aí quando a pessoa perguntar nos comentários, eu taco logo esse link Que aí já facilita a vida do ser humano, né gente? Deixa eu só fechar a janela aqui que eu vi que tá aberto Senão eu desenvolvi todas as barbaridades que eu falo aqui Continuando Bom gente, resumão Casa de swing como é que é? Vou botar algumas imagens aqui de várias casas de swing diferentes Pra vocês entenderem que não é só porque é onde eu moro É porque elas são assim, entendeu? Você vai entrar, é tipo uma balada, entendeu? Tipo como qualquer outra balada A entrada, aí tem lá os seguranças Tem o caixa, que é onde você faz normalmente seu cadastro Pega a sua comanda Como qualquer balada, tá bom? E aí essa entrada é separada de onde fica tocando a música Como a maioria das baladas, né? E aí você entra ali, faz o seu cadastro Algumas casas de swing vai pegar o seu celular E vai guardar lá num cofre Outras vão só colocar um adesivo na sua câmera Enfim, cada casa de swing vai fazer isso de um jeito Mas já fique sabendo que algumas pegam-se em seu celular e põem dentro de um cofre E aí você recebe uma chavinha, tá bom? Por quê, gente? Porque não pode filmar lá dentro e não pode ter nada Que tenha câmeras, obviamente, nesse lugar Porque se tivesse não seria livre, né? Como é Aí entrando, gente Você vai entrar, vai ter normalmente uma balada Só que com mesas, né? Com mais mesas do que o normal Normalmente a balada só tem mesa nos camarotes, né? Mas normalmente casa de swing tem mais mesas e tal Onde o pessoal fica bebendo, conversando Dançando Assim como em qualquer balada E aí tem o bar A casa de swing que eu gosto Tem muitos polidenses Tem três polidenses grandes E vários polidenses ali em cima do balcão do bar Muita gente tem dúvida se pode subir nos balcões Pode, inclusive deve Pelo menos até a última vez que eu fui Se você subisse pra dançar no balcão, no polidenses Você ainda ganhava tequila de graça Então, assim, eles querem mesmo que vocês subam no balcão Entendeu? Porque é o auge Mas aí a maioria das baladas não tem isso, tá? Porque a que eu vou é muito grande mesmo E tem espaço pra fazer essas palhaçadas Algumas casas de swing no dia da semana Dia de semana funciona como puteiro Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem duas, né? Eu não sei se uma delas ainda é casa de swing Mas eu tenho certeza Paris Café e Pérola Negra Esses dois lugares, dia de semana, funcionam como puteiro E aí, no sábado, eles abrem para swing, tá? Às vezes eles abrem para as duas coisas Por exemplo, num andar fica as meninas trabalhando E no outro andar fica o swing Isso eu tô falando da Paris Café Às vezes, no mesmo dia, acontecem as duas coisas Mas, normalmente, dia de semana, né? Puteiro, final de semana, swing Mas as outras, tipo o 2x2, a Asha Em São Paulo também, né? Que é a Hot Bar A Asha, a Iner Todos são apenas swing, tá? Mas tem algumas que pode ser que você chegue lá outro dia E não seja o que você está procurando Então é bom dar uma ligada Para saber o que está acontecendo naquele dia A mesma coisa é A maioria das casas de swing Entra homem solteiro, tá? Mas é muito mais caro É tipo o dobro ou o triplo do valor que você vai pagar Tipo assim Se um casal paga 150, 130 reais para entrar Normalmente o solteiro vai pagar 300, 350 Só a entrada, tá? Sem direito, nada de bebida Isso, normalmente Tem casa de swing que nem entra homem solteiro Então, é bom também você ligar para perguntar antes Como é que funciona A maioria entra mulher solteira de graça, tá? Se você for uma mulher solteira For sozinha Normalmente você entra de graça Ou paga um valor muito mais barato Do que o valor que o casal paga Então, muitas meninas estão me perguntando isso Tipo, pode entrar mulher solteira? Além de poder entrar, ainda tem vantagens Né? Vamos usar as vantagens aí de ser mulher Aí, junto com isso, o pessoal pergunta O que eu visto? Gente, algumas baladas têm dress code A balada que eu vou Que acha Homem não pode entrar de bermuda Tá? Nem bermuda, nem chinelo Ai, nossa Mas não seria uma coisa óbvia? Talvez não para o Rio de Janeiro Porque carioca adora usar bermuda e chinelo Qualquer lugar que ele vá Mas lá não pode Graças a Deus Que aí todo mundo fica mais ou menos bonitinho Entendeu? Mulher pode usar qualquer coisa Tá? Mas o que normalmente as mulheres usam lá, né? Para que você não se sinta deslocada Vestido e salto Muito simples Ai, Rafael Precisa ser um vestido chique? Não Ninguém liga para isso lá Mesmo que a balada seja muito cara Você pode usar o seu vestido aí da chin Do camelô Sendo coladinho no corpo Salto Tá ótima Vai estar igual a 90% das mulheres que estão lá Entendeu? Ai, mas eu sou gorda Foda-se As gordas usam a mesma coisa, gente Não tem essa Gorda, magra, malhada Tá sempre o pessoal de vestido e salto Por quê, gente? Porque o vestido Ele facilita o negócio Entendeu? Então, tipo assim Se a menina quiser dar uma rapidinha com o marido dela ali O vestido é só levantar Entendeu? Então facilita muito Tem umas meninas que vão até sem calcinha Eu não recomendo Eu recomendo você ir de calcinha Se você quiser tirar lá dentro depois Isso aí é com você E também, né? Já que essa questão da calcinha Se você for de lingerie Coloca uma lingerie bonita Ai, mas eu vou pra lá só pra olhar Duvido Você vai pra lá Você vai ver as mulheres tudo tirando a roupa Ver aquela liberdade E ninguém incomodando as mulheres Você vai acabar sentindo vontade de fazer a mesma coisa E aí, se você tiver com aquela famosa calcinha beige Ou uma calcinha que você não acha bonita Uma lingerie não combinando Você vai ficar com vergonha de ficar de lingerie Só porque não é bonita Então, tipo, você já vai eliminar uma grande parte dos problemas aí Só indo com uma lingerie maneira que você acha bonita Ai, precisa ser Victoria's Secret? Não precisa ser Victoria's Secret, gente Uma lingerie que você acha bonita Um sutiã em calcinha combinando Tem moleque que gosta de corset Cinta-liga Essas coisas, entendeu? Eu acho lindo Porque a maioria quando entra Já tirou até o vestido Já fica de lingerie, entendeu? Porque já vai pra lá por causa dessa liberdade Normalmente os homens não podem tirar a roupa na pista de dança, tá? Mas na hacha É engraçado que na hacha Tu não pode tirar a roupa Tipo o homem A mulher pode Mas ele pode botar o pau pra fora e comer alguém ali Então assim Aí vai dar a casa Tem certas regras que é muito específica da casa Aí você pergunta o que pode e o que não pode fazer Entendeu? Pra acabar passando vergonha e tomando esporno Porque já aconteceu de um amigo meu ir tirar a camisa na pista de dança E não podia Sendo que ele já tinha comido uma boa parte das pessoas ali na pista de dança Entendeu? E tem casa, por exemplo, que tu não pode transar na pista de dança Só pode transar nos quartos Então é sempre bom perguntar Eu prefiro transar na pista de dança Porque nos quartos normalmente é muito escuro E aí que entra uma outra questão Vem a pista E aí você entra ali no lugar Onde vai ter quartos, cabine, glory hole Quarto normal tipo de hotel Quarto de suruba Quarto temático com negócio de BDSM Cada casa de um jeito, tá? Glory hole normalmente sempre tem O que é glory hole, gente? É várias cabines E aí tem um buraco que a pessoa põe um pau ali E tu não sabe quem tá te chupando E tu não sabe quem você está chupando, tá? Isso normalmente sempre tem Ali normalmente é muito escuro Isso em todas as casas que eu fui O quarto sempre é escuro E eu detesto isso Por quê? Porque eu tenho que ver onde eu tô botando minha boca, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, entendeu? Pra eu não ter condição Eu sinto atração, o que é ali? Física pelas pessoas Porque intelectual que não é Porque eu não conheço as pessoas, entendeu? Então eu preciso olhar Achar a pessoa atraente E aí vai me dar vontade de transar ou não Num lugar que eu não consigo ver a pessoa Gente, pra mim isso não tem condição E eu jamais colocaria a boca Num lugar que eu não tô vendo Entendeu? Porque numa dessa você pega uma herpes Não tá nem sabendo Entendeu? Então assim Pra mim não funciona Então o que que eu faço? Ou eu transo na pista de dança Ou eu pego um quarto normal E fecho Por quê? Mas pra fechar você tem que pagar, né? E aí quando você paga Você pode fechar apenas pro grupo ali que você chamou Você fazendo isso Não tem como as pessoas apagarem a luz Você vai deixar a luz do jeito que você quiser Então pra mim isso é muita vantagem Porque eu gosto de luz aqui, ó Igual isso aqui, estúdio Entendeu? Se pudesse botar a luz de ginecologista ali no negócio Eu botaria Porque eu gosto de ver nitidamente o babado todo acontecendo Entendeu? Se fosse pra ficar no escuro eu pegar a gente feia Eu não vou pros quartos por esse motivo Mas a maioria das pessoas transam nos quartos Porque elas ficam com vergonha De fazer ali na pista de dança Eu não tenho vergonha nenhuma Eu sou extremamente exibicionista E não tô nem aí, tá? Aí lá dentro da pista de dança tem o bar Tem tudo certinho Normalmente tem todo tipo de bebida São lugares caros, tá? Gente, não vai achando que você vai pagar uma cerveja barata Entendeu? Lá uma long neck vai ser 20 reais É nesse nível É bem caro Então não se choque com o preço das coisas Já vá preparado financeiramente Normalmente toda vez que eu vou Só eu e o Claudio a gente gasta uns 400 reais Só eu e ele, tá? Fora o grupo Quando juntar a conta do grupo Aí vocês caem pra trás, gente Porque o negócio é babadeiro Mas já vá preparado pra gastar normalmente uns 300, 400 reais Mais ou menos No baixo, tá? Porque as bebidas são bem caras Camisinha Toda casa que eu fui distribui camisinha, tá gente? Eu levo a minha porque eu tenho minhas preferências Eu prefiro camisinha com sabor Ou aquelas extra fina Extra fina não faz diferença nenhuma pra mim Mas faz pra pessoa, entendeu? Então normalmente eu levo minha própria camisinha Mas se você não levou Nas casas de swing sempre tem camisinha Camisinha, álcool em gel Chaguante bucal Lubrificante não Lubrificante você tem que levar o seu Mesma coisa, vibrador Essas coisas Leve o seu Mas camisinha sempre tem Então assim Ah, se você tá num rolê normal E aí resolveu fazer o after na casa de swing Não tá preparado Lá tem os babado tudo, tá? Bem tranquilo mesmo E é isso, né gente? Aí as regras Você sendo educado Facilita muito a vida do ser humano Homem não chegar na mulher do cara Mulher não chegar no marido da mulher Entendeu? Ah, você tá afim de um casal? Mulher fala com mulher Homem fala com homem Que aí não tem estresse Entendeu? Não chega tocando nas pessoas Que por exemplo Se fizer isso comigo Você já vai levar uma tapa bem na tua cara Entendeu? Não toque nas pessoas Simplesmente não toque nas pessoas Entendeu? A não ser que você pergunte Eu posso? Por favor Tocar na sua bunda? Posso pegar no seu peito? Você pergunta Até porque ali você tá num ambiente Extremamente liberal Então se a pessoa Tiver afim de você Ou não sentir problema em ser tocada Ela vai falar Pode Sem problemas Se ela falar não Você não toca E tá tudo certo Mas jamais Chegue na pessoa Sendo você mulher ou homem Tá? Tanto faz Jamais chegue nas pessoas Tocando nelas Porque Isso é muito escroto E Você pode ser expulso Inclusive A base de porrada Que eu já vi Já vi cenas bem interessantes Quando aconteceu isso Do cara tocar na esposa do outro E os seguranças Viram na hora Já pegaram Já expulsaram Na base do chute Entendeu? Então ninguém quer passar por isso Não tente filmar escondido Porque também vão te pegar no flagra E vão te expulsar na base do chute E quebrar sua câmera Ah, mas por que as regras são tão rígidas? Porque se não forem rígidas Vira bagunça E aí ninguém vai E você homem Eu tenho certeza Você homem hétero Você quer ir num lugar Que tenha muitas mulheres Se aquele lugar não é seguro Para as mulheres As mulheres não vão E aí você vai, por exemplo Numa boate gay Que só vai ter homem E aí você se resolve Mas se você quer ir num lugar Que tenha mulheres As regras têm que ser rígidas Porque se não forem As pessoas abusam As pessoas perdem a mão Perdem o limite Então normalmente Tem que ser rígida mesmo E isso em qualquer lugar Lembrando que meu curso Tá com desconto aí De janeiro Tá bom, gente? Vou deixar aqui o cupomzinho Para vocês E nos dois links No comentário fixado E na descrição Tem o link do desconto Lá do curso Lembrando que o curso É de sexualidade feminina Então é bem focado Nas mulheres aí Mas se você quiser comprar Para dar de presente Para sua esposa Para sua namorada Tudo numa boa Mas Fique sabendo Que é muito focado Na questão feminina Porque eu pego Desde Desde a nossa criação Que é diferente Lá atrás E isso É só Só as mulheres Acabam vivendo E agorinha mesmo Eu vou gravar o vídeo Sobre a viagem Que eu voltei Naquele hotel Endonista Na Jamaica E dessa vez Tem muita fofoca Tem tanta fofoca Gente Que eu tive que anotar Eu vou ter que ler Aqui no celular Para poder lembrar As fofocas E com certeza Eu vou acabar esquecendo De alguma E sei lá Vai ter parte 2 Por quê? Porque foi Foi babado Atrás de babado Gente Já estou doido Para contar para vocês E aí vai ser No próximo vídeo Porque esse aqui Gente Eu já tinha que ter postado Na sexta-feira Mas Me atrasei um pouquinho Por causa das viagens Então Vou deixar esse aqui Resolvido logo Para depois O povo não ficar Me pentelhando No meu WhatsApp Tá bom? E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo Curta aqui E quem gosta de todo o conteúdo Se inscreva no canal Que toda sexta-feira Tem vídeo novo para vocês E às vezes Às quartas-feiras também Beijinho Tchau, tchau